E desde o início do ano, a Secretaria de Educação de Arasatuba tem uma batata quente nas mãos, viu? A falta de vagas nas escolas municipais. O problema é que as aulas do segundo semestre já começaram e a fila ainda não foi reduzida. São mais de 900 crianças esperando por uma vaga. O pai da Isadora, que tem 3 anos de idade, tem enfrentado uma situação complicada. Explicar para a filha tão pequena que não tem vaga para ela nas escolas municipais de Arasatuba. Ele está preocupado com a educação da menina. Minha esposa já foi duas vezes na Secretaria para procurar saber se tem vaga ou não, mas ela está na fila de espera. Essa fila de espera, a última vez que ela foi, deu 15 crianças na frente dela. E a gente chega lá e a minha filha precisa ir para a escola, ela quer pede para vir para a escola. Eu venho até na frente da escola falar que a escola está fechada, porque ela precisa, né? No bairro onde o Paulo mora, o Ilda Mandarino, tem essa escola municipal que não fica longe da casa dele, não. A distância é de apenas um quarteirão. Mas aqui, claro, não tem vaga. E a fila de espera é longa na rede municipal de ensino de Arasatuba. São mais de 900 crianças cadastradas na Secretaria Municipal de Educação. Número alto que não muda desde o início do ano. Já estamos no segundo semestre e a Secretaria ainda tenta resolver o problema. Arasatuba tem hoje quase 16 mil alunos e 67 escolas municipais. Cada unidade pode atender cerca de 240 crianças. Ampliar algumas delas é alternativa para reduzir a fila, mas as obras ainda não estão prontas. A nossa lista de espera, ela é basicamente para crianças de berçário. E o berçário, ele precisa de uma estrutura diferenciada para o atendimento. Então, precisa ter o lactário no espaço, precisa ter o banheiro, os sanitários. Então, para isso, a gente precisa construir espaços já adaptados. Então, nós temos uma escola que está terminando a ampliação. Temos outras quatro escolas que cada uma delas vai ser ampliada em dois berçários. Então, por volta de 50 vagas por escola. E nós temos também uma escola que será construída no bairro Águas Claras. Nós pretendemos, no próximo ano, pelo menos reduzir pela metade essa lista de espera com essas ações de reorganização da própria rede. Os pais esperam que a solução que a secretaria prometeu dê resultado, para que os filhos tenham o direito de estudar garantido. Para o aprendizado dela mesmo, porque ela precisa ir para a escola. É uma necessidade. E aí Obrigado.